DJ WG, o porradeiro do CPX da Guinness Tá aí é um acidificante que pegou e se apegou E não para de pensar É o DJ WG Se tiver eu e você sozinho Bota aquele beatzinho gostosinho pra embrasar É que eu fico meio sem jeito Mas vou dar um jeito Bate os mal do youtuber É tu na mureca que tá fazendo a esperança xereca Bate os mal do youtuber É que eu fico meio sem jeito Mas vou dar um jeito Bate os mal do youtuber É que eu fico meio sem jeito E não para de pensar É o DJ WG Se tiver eu e você sozinho Bota aquele beatzinho gostosinho pra embrasar É que eu fico meio sem jeito Mas vou dar um jeito Faz voltar com essa burra Se do lado do teu peito Eu fico sem jeito Mas vou dar um jeito Se do lado do teu peito Bate os mal do youtuber Mas vou dar um jeito Se do lado do meu up Alô tropinha do moto táxi ó Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile da Guindia, pra dar a xereca Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro DJ WG, é o DJ que faz gostoso Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile da Venezuela, pra dar a xereca Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile da Guindia, pra dar a xereca Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro DJ WG, é o DJ que faz gostoso No mano, no mano sagaz, no mano, no mano bandinho No mano, no mano dois, eu vou jogando a xota No mano bola, eu vou jogando a xota No mano cirilo, eu vou jogando a xota No mano WC, eu vou jogando a xota No mano playboy, eu vou jogando a xota No mano jota, eu vou jogando a xota No DJ WG, DJ WG No mano dispara, mas me soca, mas me bota a pirão No mano dispara, mas me soca, mas me bota a pirão No baile da Venezuela, vou fuder até de manhã Fuder com o sagaz usando lança da maçã Fuder com o mano dois, usando lança da maçã Fuder com o vantinho, usando lança da maçã Fuder com o mano bola, usando lança da maçã Fuder com o sireno, usando lança da maçã Fuder com o WC, usando lança da maçã Fuder com o playboy, usando lança da maçã Fuder com o vantinho, usando lança da maçã Fuder com o vantinho, usando lança da maçã Fuder com o vantinho, dando lança da maçã Fuder com o vantinho, usando lança da maçã Fé vazio com o vantinho, usando lança da maçã Vem socar no bucetão, pra tua puta se separar Vem socar no bucetão, pra tua puta se separar Esse rol é aqui na ligade, fugiu na bandoneira Esse é o sagar, tá tiricolor e buceta É o bandinho, tá tiricolor e buceta Esse é o laranja, tá tiricolor e buceta Esse é o mano doente, tá tiricolor e buceta Esse é o Playboy, tá, tira e come buceta Sai tropa do Senai, sem jeito, pode, pode, pode Subir a platinha, hoje é coronário do John Sai tropa do Senai, sem jeito, pode, pode, pode Subir a platinha, hoje é coronário do John Esse é o Sirino, tá, tira e come buceta Dirigista da Venezuela, o entupidão de São Gonçalo Esse é o Elzado, tá, tira e come buceta Esse é o Mano 10, tá, tira e come buceta Aquele jeitão, porra, vamo lendo Falou pros cria da caroba, trapa da TV, vamo lendo, pô DJ WG, tá, putaria Deixa eu botar a batua, gente Falou, tropinha do Miran No DJ WG, você tá lá na treta Hoje é porradeiro, na tua buceta O baile da Venezuela, tá, senta a minha chota Esse é o Baile das Guindias, porra, tá, maluco? Um fuzil e duas gotas, do jeitinho que elas querem Um fuzil e duas gotas, do jeitinho que elas querem O baile da Venezuela, vem com de quatro e vem de ré Pro meu mano, vende, 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 v do sagaz, bora! BORRATEIRO DO CPX DA KINDIA 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 DEEVA Doing BORRATEIRO DO CPX DA KINDIA BORRATEIRO DOensive Esse é o corradeiro Se tu não conhece a tropa, é melhor ficar ligado Se o assunto é traficar, mano, o dois tá afiado O dois tá preparado, pronto pra qualquer caô O bola e o laranja, especialista no terror Essa é a tropa da guindia, os famosos metem bala Não esqueço do Niel Nós aqui tá o poder, isso aqui tá bom demais Como é bom ser traficante aqui na firma do sagaz Nós aqui tá o poder, isso aqui tá bom demais Como é bom ser traficante aqui na firma do sagaz Nós aqui tá o poder, isso aqui tá bom demais Como é bom ser traficante aqui na firma do sagaz Se tu não conhece a tropa, é melhor ficar ligado Se o assunto é traficar, mano, o dois tá afiado O dois tá preparado, pronto pra qualquer caô O bola e o laranja, especialista no terror Essa é a tropa da guindia, os famosos metem bala Não esqueço do Niel Nós aqui tá o poder, isso aqui tá bom demais Como é bom ser traficante aqui na firma do sagaz Nós aqui tá o poder, isso aqui tá bom demais Como é bom ser traficante aqui na firma do sagaz Se tiver operação, o bonde não vai correr Nós ingue, suca, verão, metem bala na fronte Porque no complexo das guindias só moleque sinistro Que quando a chapa esquenta, gosta muito de dar tiro E se passar da visão, já sabe, é trinta na reta Só soldado preparado, nós tem tática de guerra Nós tem fuzil de luneta, tem glock e várias granadas Metralhador antiaérea, colete a prova de bala Avisa lá o da 74 pra não botar a cara Vou ficando por aqui, valeu tropa Vai escutar as rajadas Pode fazer reunião pra avistar lá o PP Mas se tentar aqui nas guindias, a bala vai comer Porque pra mim, polícia, é tudo puta escrota Nós capota blazes e corra atrás de luz No complexo das guindias só sou descontrolado E se entra a polícia, vai sair todo furado Se tiver operação, o bonde não vai correr Nós ingue o cadeirão Já segue meu Spotify, valeu tropa No complexo das guindias GWG do Mirambi, o porradeiro Instagram também GWG do Mirambi, bora E agora do CPX da Guin Ah, de jeito da corda, causado na foto da colégia Grita no filme, do Instagram, do Twitter Pau, quebrando, muito por causa dele Bata, 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 bateu, bala Ô pirâmide Ô pião E se tentar aqui nas guindias, a bala vai comer Porque pra mim, polícia, é tudo puta escrota Nós capota brave e corre atrás de luz No complexo das guindias Alô, me cilheiro Me controla Relíquia, relíquia E se a polícia, vai sair todo furado BJWG, o porradeiro do CPX da Guinness